Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês a como desativar a voz que fica falando tudo o que você seleciona na tela da sua TV da Samsung. Eu vou mostrar pra vocês aqui o que está acontecendo. Ele fica com essa voz aqui. Quando você seleciona qualquer coisa na tela, ele fica com essa voz aqui no fundo e você quer desativar. Então pessoal, primeiramente eu vou abaixar um pouquinho o volume aqui pra não atrapalhar no tutorial. E aqui nós vamos ter que descer até a opção aqui do menu. Então você vai descer a tela até o menu. Aqui você vai clicar em cima e vai clicar em cima novamente de configurações. E aqui você vai vir em todas as configurações. Entrou no menu completo aqui da TV, você vai descer a tela até essa opção aqui, geral e privacidade. Vai clicar em cima e aqui você vai clicar na primeira opção que é acessibilidade. Beleza. Aí aqui você vai clicar na primeira opção aqui que é configurações de guia. E como vocês podem ver ele está ativado. Você vai clicar em cima dele pra ele desativar. Aqui você pode agora apertar a casinha do seu controle remoto pra poder voltar pra tela inicial e fazer o teste. Vamos fazer o teste aqui. Aumentar um pouquinho o volume da TV. E vamos verificar. E ó pessoal, agora ele não fala mais nada o que você seleciona na tela. Não fica mais a voz. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.